Então está associado ao uso de tecnologia com qualidade, com a falta de qualidade, mas tem outros elementos que se deve entender. Então, quando você olha, observa a realidade, você tem que pensar sobre algo, mas talvez tenha aquele variável culto, ele é uma escola privada, escola pública, alunos ricos, alunos pobres, seu status socioeconômico. A maneira que o EAD foi implementado era uma visão instrutivista, não sei quem conhece o MOOC e sabe exatamente como é. Educação da Estância, Tecnologia Educacional, o MOOC, essas Massive Online Coordas, com uma visão instrutivista de pedagogia. Ou então, por lá, você pode implementar só coisas. Então, mas é importante de a gente pensar sobre isso, porque se você quer mudar, se você decide ou não, se você decide, se você quer usar ou não EAD, você tem que entender a relação entre EAD e qualidade e tal. Então, se você quer mudar o mundo, você precisa entender. Aí sim, é importante esta seta aqui, entre EAD até a qualidade do curso e saber se ele é negativo ou positivo. Então, não precisamos de editório, precisamos de investigação cuidadosa, e vocês devem dar dinheiro a pesquisadoras. Então, dois estudos de casos. Eu participo de dois projetos que usam Tecnologia Educacional. Um é licenciatura em ciências, um curso financiado pelo Univesp, mas implementado pela USP. É um curso da USP. Os alunos são da USP. 50% da carga horário é no sábado. Todos os sábados, 8 horas, eles ficam na USP, levadas por palcais. E outra etagem do tempo, eles devem participar de atividades, e videoaulas, e discussões de fóruns, e ferramentas. E eles devem gastar no AVA, o ambiente virtual, em utilizagem, no nosso mundo. Então, esse é um que eu vou descrever como que a gente faz. E o outro é o Mundo do Estômago, que é um Mundo oferecido para todos os professores das disciplinas da USP. Aquele AVA da licenciatura em ciências, ele chama de modelo industrial. Para evocar a imagem de uma privada. Então, isso aqui é uma imagem de um livro relativamente conhecido. É uma visão de como se deve construir um ambiente educacional em volta, um ambiente educacional usando tecnologia. Então, você tem, além do AVA, você tem os sistemas administrativos, uma integração, um real desk, você tem um monte de coisas em volta. E eu quero chamar a atenção nesses blogs de autoras do conteúdo, que interagem com uma equipe de profissionais, de web designers, de pessoas especialistas em tecnologia e educacionais, que fazem uma diagramação das editoras, que transformam o material em ponto doc, que o professor entrega, e transformam num PDF bem produzido. Tem uma equipe de desenho instrucional, que há uma tentativa de criar uma nova profissão. A profissão de desenho instrucional, que é o tipo de profissional que faz a integração entre o professor, autor e o AVA. Isso é o que temos. Não há licenciatura em ciências. Tem desenho instrucional, tem tutores, tem um professor, autor, que não interage diretamente com os alunos, necessariamente. Em vez disso, são tutores que acompanham online o aluno. Tem apoio técnico, eu e os meus oradores. Tem um AVA. E tem valores de produção. Não sei se isso é uma boa expressão em português. Em inglês seria... Seria... Production Various. Entendeu? Tem que ser bonito, tem que ser... Profissional. Entendeu? O padrão global de formato. Essa é a tradução. Então, aqui uns exemplos aqui. Deixa eu mostrar. Eu sou um orgulhoso. Vamos ver. Vocês viram? Aqui são os captores de tela do AVA. Pelo menos como que é o ano atrás. Deixa eu ver se... Calminha. É um mudo. Aqui, a gente tem video-aulas de vários tipos. Essa forma de entrevista aqui. Tem uma equipe de vídeo, né? Equipe que grava video-aulas são profissionais. Aulas que é aqui, se vê, se assentam. E não é só colocar uma câmera em frente de uma sala que há onde é professor falando. Não. São entrevistas. São mini documentários, né? Não está carregando. A gente tem uma equipe que faz objetos de aprendizagem. Animações interativas, né? Eu não queria mostrar, mas... Deixa eu ver se vai funcionar. Pode. A gente consegue entregar eles via o AVA. E... Então, isso aqui é para ensinar Cored and Arts. É uma atividade no AVA. Tem teste em volta. Tem uma proposta de... Para... 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 Para trabalhar. Então, vocês viram que... Tem uma certa... Deixa eu ver como que eu volto. Assim... Tem uma equipe de... Tem uma equipe de um webdesen profissional. Vocês viram essa aqui? Esse aqui é o Google. É o que a Renata mostrou. Porque a gente criou um visual diferente. Visual que funciona. Tem plataformas móveis. Tem a AVA, assim, em vez de, né? O formato padrão. O mundo é bonito. Então, eu acho que é inegável que... Esse modelo, ele produz ambientes de aprendizagem de boa qualidade. Mas, a avaliação... Se isso funcionou, como sempre, na minha educação, tem que ser sistêmica. Você tem que olhar... A coisa como um todo, né? Então, eu... Tenho certas... Não críticas, mas... É, uma análise crítica. Como todo mundo deve fazer... A este modelo. E um ponto... Um dos pontos... O meu ponto principal. É que esse modelo... É... Se corre o risco que... Se toda educação... Usaria este modelo... Se corre o risco de... Você desvalorizar a profissão dos cientistas. Você diminui a autonomia da maioria dos educadores. Você corre o risco de acabar com algumas estrelas. Professoras estrelas de MIT. Né? Ou de Harvard. Que... Faz os seus... Vídeo-aulas. Com o que custam 10 milhões de dólares. Para produzir. Então, não tem como competir com a qualidade... Da aula. Vai ser traduzido pela... Fundação Lema. E... Essas... Professoras... Eles têm então um exército de tutores. Que é uma profissão... Desvalorizada. Que é um... Pode... Eu estou... Não descrevendo a realidade que temos agora. Certo? Muito menos a licenciatura em ciências. Porque os nossos tutores, na verdade, são... Bem pagos. Eu acho. Muito bem pagos. Estudentes de pós-graduação. É um modelo, né? Mas eu estou apontando para esse modelo que ele está descrevendo. Um possível... Destopia. De à. De à. De à. De à. De à. Transcrição e Legendas Pedro Negri